Olá pessoal, sejam todos bem-vindos a mais um vídeo do canal e em nosso vídeo de hoje nós vamos conferir os atores da novela A Escrava Isaura que já nos deixaram. A novela foi produzida pela TV Record e foi ao ar do dia 18 de outubro de 2004 até o dia 29 de abril de 2005, onde contou com 167 capítulos. E neste vídeo nós vamos conferir 7 atores que fizeram parte do elenco e que já faleceram. E para começar a nossa lista, vamos ao ator Caio Junqueira. O ator nasceu no Rio de Janeiro no dia 15 de novembro de 1976 e no dia 16 de janeiro do ano de 2019 sofreu um acidente no aterro do Flamengo, onde ficou em estado grave. E uma semana depois, no dia 23 de janeiro de 2019, acabou nos deixando aos 42 anos. Na novela, seu personagem foi Geraldo Vilela. Caio teve sua estreia aos 8 anos na TV Manchete, onde também realizou inúmeros trabalhos na TV Globo e em 2004 ganhou um papel no remake da Escrava Isaura. No ano de 2010, fez sucesso em seu personagem na novela Ribeirão do Tempo, onde fez o Joca. O ator também atuou em inúmeros filmes. Temos também na novela Seu Pai, o ator Fábio Junqueira, que nasceu no dia 30 de março de 1956. O ator faleceu no dia 20 de novembro de 2008. Fábio foi ator e também professor de teatro e cinema da televisão brasileira, do qual fez também parte da direção da novela. Na novela, seu personagem foi Paulo Pereira. O ator faleceu após um edema devido a um câncer no cérebro aos 52 anos de idade, onde ambos então nos deixaram bem jovens. Chica Lopes, nascida dia 8 de dezembro do ano de 1925. A atriz faleceu no dia 10 de setembro de 2016. Na novela, seu personagem foi Tia Joaquina da Conceição. A atriz, no final de sua vida, começou a apresentar sintomas do Alzheimer e aos 90 anos de idade faleceu dormindo e a causa de sua morte não foi divulgada. Seu último trabalho foi em 2006, na novela Cristal, no SBT. O ator Luis Baccelli nasceu no ano de 1943 e faleceu em 23 de fevereiro de 2013. Na novela, seu personagem foi o Padre Urico. O ator tinha 69 anos e lutava contra um câncer no rim e acabou falecendo vítima de uma parada cardiorrespiratória. Rubens de Falco, o ator que nasceu no ano de 1931. Faleceu no dia 22 de fevereiro de 2008. Na novela, seu personagem foi Comendador Leopoldo Almeida. No ano de 2006, o ator, que havia sofrido um AVC, onde por problemas decorridos do mesmo, esteve internado de 2006 até 2008, quando faleceu aos 76 anos por uma parada cardíaca provocada por uma embolia. Serafim Gonçalves, o ator que nasceu em 1934, faleceu no dia 29 de abril do ano de 2007. Na novela, seu personagem foi o Juiz Gomes. O ator tinha 72 anos e faleceu por insuficiência respiratória. Seu último trabalho em destaque foi na novela Belíssima, como Seu Kiki, em 2005. Jonas Mello, seu personagem em A Escrava Isaura foi José Francisco, o seu Chico. O ator faleceu em São Paulo de causas naturais, após se sentir mal aos 83 anos. Chegou a pedir ajuda, mas não foi possível, pois quando chegaram, o ator já havia falecido. Bem pessoal, esse é o nosso vídeo de hoje. Nos cards tem mais vídeos para que possam conferir. Sejam todos bem-vindos ao canal e nos encontramos em nossos próximos vídeos.